Baixe os 4 jogos que estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmio para quem ficar do primeiro ao décimo colocado, o primeiro vai ganhar 100 reais e o segundo ao décimo vai ganhar um gift card, o sorteio vai ser realizado no dia 18 do 12 às 22 horas no canal do desenvolvedor, para poder participar você precisa ser inscrito, o link vai estar na descrição e conta com o apoio de todo mundo, baixe os jogos que está muito da hora e boa sorte para todos. E aí galera, Tubarão na área trazendo para vocês hoje novidades que a Kifi postou aí galera, no Face, no Twitch, no Instagram, olha essa imagem aí galera, eu dei uma ampliada aí galera, porque a imagem estava mais ou menos aí, olha isso cara, é uma mulher né, o avatar feminino aí carregando o zumbi pela perna ali galera, e tipo que ela está meio que deslizando ali né galera, a parada meio sinistra ali, olha lá, não está dando aquela caminhada, legal entendeu, parece que vai vir na próxima atualização aí tá galera, então deixa no comentário o que vocês acharam aí, tudo indica que vai vir atualização amanhã e eu achei da hora cara, agora não sei qual o significado de pegar um zumbi já morto pelas pernas, entendeu, não sei se a gente vai poder utilizar, fazer alguma troca, alguma coisa desse tipo, prender ele naquela cadeira galera, com certeza não vai ter como, porque o zumbi já está morto, o que que tu vai arrancar de um zumbi? tu não consegue arrancar informação de zumbi, entendeu galera, mas aí está querendo dar uma ideia que pode ser que de repente tu pegue um, um boot aí, danifique ele, prejudique ele, deixe ele meio baleado e consiga arrastar ele, pode ser essa ideia aí tá galera, agora a gente vai trazer a outra imagem para você, o outro vídeo para você e vocês verem como é que funciona tá, e vocês deixam no comentário aí, atualização amanhã cara, que fi deixou escapar ou não hein galera, vamos ver hein galera, vamos ver se vai ter realmente atualização amanhã galera, vamos lá para o próximo vídeo rapidão tá, olha isso aí galera, ele está com o sinalizador na mão tá galera, muito top mesmo, está com o chapéu e um colete de papai noel cara, então é a nova, vem a nova arma aí para o jogo né, e o novo kit de uniforme aí, de equipamento que você queira falar, entendeu galera, achei top demais cara, tá com a fogo no zumbi, olha que coisa linda, que top, vai vir uma atualização maneira, acredito eu, que essa de papai noel vai ser melhor do que aquela do halloween tá cara, aquela do halloween, mitou, que fi arrebentou, que fi, traz de 15 em 15 dias atualização para a gente, valeu galera, então vamos dar aquela farmada esperta, estamos chegando aí galera, na floresta nível 3 tá galera, vamos dar aquela farmada insana que a gente tá de costume aí ó, já veio o puto ali ó, já veio dois pá, opa, manobrei aqui mas não deu galera, manobrei aqui mas não deu, cospa aí já sujou a gente todinho galera, já sujou a gente todinho aqui, galera deixa no comentário aí o que vocês acharam aí, desses dois vídeos que eu postei tá galera, eu achei muito massa, achei da hora, vai ajudar demais aí galera, porra, se vier uma atualização aí o jogo tá morrendo, o jogo tá caindo, a gente tira pelos canais aí de youtube galera, galera, de last day cara, ó, é o canal do Eleven, o canal do 4play, entendeu, o canal do Killer, vocês dão uma olhada aí cara, o canal do gringo aí, fica olhando aí os canais aí, tão caindo demais as visualizações tá galera, tem meu camarada também o Nick, pô então galera, essa é uma parada aí que pô, me deixa muito triste cara, porque é um jogo muito, muito, muito foda, pode procurar qualquer jogo aí na Play Store aí, não tem um jogo melhor que esse cara, na moral, não tem, a pegada desse jogo aqui é muito foda, a Kephi não pode dar mole cara, a Kephi tem que trazer logo esse Multiplay cara, antes que o jogo acabe cara, você vai na Play Store ali, o jogo já tá lá embaixo cara, já tá quase indo 200 de baixado cara, antes do jogo era o primeiro baixado ali, é o gigantão, é o gordão ali, sempre era o primeiro baixado ali cara, agora pô, tá lá pra 150, entendeu, camarada ali tá com, tá com arma galera, camarada ali tá com arma ali, não sei qual é a arma dele ali, vou ter que meter o pé aqui tá galera, é 15 de vida, não quero perder ali, beleza, olha só, 15 de vida, então galera, não desiste do jogo, não desiste porque vai vir coisa boa pra gente, então vocês tem que cair pra dentro aí, beleza galera, cai pra dentro, não desiste do jogo, vai por mim, escuta o que o tubarão tá falando, não desiste que depois vocês vão se arrepender cara, vai farmando, vai montando a caixanga de vocês cara, vai farmando tudo que tem no bunker, entendeu, não quer gastar arma, vai no bunker nível fácil né, que agora é nível fácil né, quem tem que falar que é assim, e vai fazendo a brincadeira de vocês tá galera, porque a hora que sai o multiplayer, vocês não ficarem pra trás, beleza, essa é a dica que eu dou pra vocês tá galera, então não para de assistir os canais aí, apoia os canais aí, valeu, e eu conto muito com o apoio de vocês, cara, meus vídeos caíram monstruosamente cara, monstruosa mesmo, se vocês forem ver lá, pô cara, impressionante, mas tá maneiro, vamos lá, vamos lá, que a gente não tem que ficar chorando não, porque o jogo ajudou muito o tubarão aí nessa pegada aí, esse tempo todo aí, caraca, deu um levante, o tubarão tá desanimadão aí, mas o tubarão agora tá feliz e não quer ficar triste de novo não galera, então vamos lá, vamos lá, continua jogando aí, dando a moral pro canal, dando a moral pros outros canais também tá, e vamos lá galera, vamos ser pela ribeiradinha aqui ó, tá vindo outro grandão ali ó galera, tá vindo outro grandão ali, beleza, vamos sapecar ele aqui, ficar esperto ali com o pulo dele, ó, ficar esperto ali com o pulo dele, beleza, show, agora a gente vai sapecar ele ali de boa ali, eu quero pegar as proxias, eu vou subir galera, só que não vou pegar essas paradas dele, que não vem nada de importante neles cara, aí vamos lá, vamos lá, beleza, então galera, essa pegada aí, o jogo tá top, tá, o jogo tá muito top, não muda nada, só melhora em termo gráfico, entendeu, a Kefi, eu não sei o que Kefi tá querendo fazer, tá querendo deixar o jogo muito hardcore cara, muito hardcore, tem que deixar o jogo mais top cara, entendeu, pô, aquele bunker lá cara, gasta muita arma cara, gasta muita arma mesmo, come aí ó, come, sapeca o seu otário aí cara, sapeca o seu otário aí pra gente aqui, rapaz, tacada de pescoço aqui essa, essa brincadeira aqui hein galera, vamos ver se tem uma comidinha pra gente aí, tem nada pra gente cara, tem nada, vou pegar isso aqui, isso aqui é a semente né galera, eu cortei a linha e a pedra, cara, o resto eu vou pegar não, entendeu, esse é o grande detalhe cara, o jogo tá muito hardcore, e quem é novo no jogo, como é que faz, esse é o grande detalhe tá, então vamos lá Kefi, presta atenção nesse detalhe aí, a galera tá precisando de coisas novas, igual o evento do, o evento que foi feito da, do, caraca, do Halloween, foi top, geral brincou, geral se divertiu, entendeu, esse foi top mesmo cara, foi top demais, eu curti, então galera, deixa eu comentar aí, que horas que vocês acham que vai sair a atualização amanhã, valeu, eu vou focar, que eu vou ficar ligadão galera, amanhã sábado, me amarro, atualização sábado, que eu tô em casa de, focado só no YouTube né galera, eu consigo trazer rápido os vídeos pra vocês, durante a semana complica né galera, vocês sabem disso, que durante a semana o Tubarão tá focadão no trabalho né cara, aí complica mesmo, entendeu, outro boot aqui ó galera, outro boot aqui, beleza, vamos pegar ele aí ó, tapeca ele garoto, isso aí, vamos ver o que ele tem pra gente aí galera, vamos ver o que ele tem pra gente aí, tem essas pedras aqui, pedregulho, machadinha, beleza, pega aí, tem racha cuca aqui ó galera, esse pano aqui é top, madeira, beleza, tem essas paradas aqui, vamos lá, vamos lá, vamos pegar umas frutinhas por aqui né galera, pra poder ver se consegue encher o, o sangue da gente né, tem uma fruta aqui, beleza, 31, arranca a cabeça aí desse otário aí, come aí ó, come aí ó, beleza galera, galera, vou encerrar o vídeo aqui, era mais pra trazer essa novidade pra vocês aí, valeu galera, eu sei que teve outros YouTube que trouxe, mas eu queria trazer pra vocês também, não podia deixar passar, cheguei em casa voadão e vim gravar pra vocês, valeu, então, tamo junto aí galera, abração, foi! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!